O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Suspeitos assaltam um grupo de amigos em churrasco. Aconteceu o assalto na cidade de São Sebastião do Paraíso. Segundo as vítimas, eles estavam em um churrasco entre amigos quando dois homens com arma de fogo entraram no local e anunciaram o assalto, sendo que um deles acertou uma das vítimas com uma coronhada de revólver e exigiu a chave do veículo Corolla Prata, que estava estacionado na porta da casa. Após ele entregar aos bandidos, eles recolheram também todos os celulares e fugiram no veículo. Ainda, segundo eles, os suspeitos eram magros, altos e estavam com um revólver prateado, aparentando ser calibre .32, e o outro com uma pistola preta, que parecia ser uma réplica. Os celulares furtados foram encontrados próximo ao local, sendo que apenas um iPhone não foi localizado. A polícia militar iniciou rastreamento e cerco e bloqueio da região. Foi quando viram o carro roubado em alta velocidade, sentido a cidade de São Tomás de Aquino. Os militares foram atrás e encontraram o veículo abandonado em uma estrada vicinal. Foi iniciado então o rastreamento dos suspeitos que fugiram a pé, mas até o momento eles não foram localizados. O Corolla foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, onde foram realizados os trabalhos de praxe e depois restituídos ao proprietário. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais. Magaia e VTV. A lâmpada do poste em frente à sua casa está queimada? Não deixe sua rua no escuro. A Prefeitura realiza a troca da lâmpada gratuitamente. Solicite agora mesmo o serviço através do telefone 0800 276-0219. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30. Prefeitura de Guaxupé, trabalhando sempre por uma cidade bem iluminada. Chegou a hora de vacinar-se contra a gripe. De 10 a 31 de maio, nossos postos de saúde que possuem sala de vacinação estarão abertos para lhe atender. Mas atenção! A vacina contra a gripe estará disponível de 10 a 20 de abril somente para crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes. E de 22 de abril a 31 de maio, as mães no pós-parto, gestantes, doentes crônicos, profissionais da saúde, professores e idosos com 60 anos ou mais. Vacine-se contra a gripe e viva com mais saúde! Prefeitura de Guaxupé, saúde sempre em primeiro lugar!